A Cralha Azul A Cralha Azul Dos Pieiros lá do Sul A Vialtaneira Brilha no ar Sempre me encheira A Replantar Os Pieiros no Sul A Cralha Azul Me Transporta nesse teu voar Oh, Cralha Azul Me encanta e me deixa sonhar Ai, Cralha Azul Ai, Cralha Azul Ai, Cralha Azul Oh, Cralha Azul Oh, Cralha Azul Os Pieiros lá do Sul Oh, Cralha Azul Oh, Cralha Azul Os Pieiros lá do Sul A Vialtaneira Brilha no ar Sempre me encheira A Replantar Os Pieiros no Sul Os Pieiros no Sul Oh, Cralha Azul Me Encantar Me Encantar Me Encanta e me deixa sonhar Ai, Cralha Azul Ai, Cralha Azul Ai, Cralha Azul Ai, Cralha Azul Ai, graalhaço, ai, graalhaço, ai, graalhaço, ai, graalhaço. Ai, graalhaço, ai, graalhaço, ai, graalhaço.